Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo dos animatrônicos na Disney aqui, o coelhinho, o ursinho e a galinha Pintinho, eu sou um pintinho É o pintinho, o Nick É um pintilhinho Ah, Charger! Não, eu tô nem quem viu o Charger, meu Mano, eu tava aqui derretamente, fui ao céu Eu não vi, eu não vi, sinceramente, não vi É a hora, meu do céu Uh, já tá virando ali um esqueleto, cuidado, vou já matar Pintelhinho mágico Pintelhinho Eu acho que é pra aqui, ó Esse é dentro de uma, sei lá, dentro da sala, mano Eu acho que é pra cá onde eu estou indo Ah, e agora vai ter mais brinquedinhos Já deve ser o último nível, né, mano? Eu acho que é o último nível É o último, é o último, só Por isso, espanquem essa high like já Isso mesmo, galera Deixa o like aí e façam o seguinte Recomendem já um novo mapa pra gente Deixem nos comentários o novo mapa que a gente pode jogar Pra quem não percebeu ainda, a gente tá jogando Left 4 Dead, galera E vocês vão ao canal do Venom, vão encontrar muitas séries já Com modos de Left 4 Dead, mapas bem loucos E não percam, vamos mesmo lá ver, pessoal Sim, se eles quiserem dar dicas de mapa Ou então de qual que pode dar nossos personagens Que a gente tá jogando com os animatronics Mas se tiver algum jogo que vocês querem que a gente traga Se existir, deixem aí nos comentários que nós vamos ver É por onde eu tô aqui, galera Não, é por aqui onde eu tô Acho que eu vou ter que me curar Porque eu tô coxo E assim eu tô sempre a ficar pra trás Olha, eu tô muito longe de vocês Já tô aí Venham pra aqui, vem pra aqui, meu filho Senão não vai dar bosta Ai, desculpa, Venom Não, me acertou, nem senti Assistei, tu foi, me deste à frente da arma Essa carrinha, tem alguma coisa ou ainda não viram? É aqui no restaurante, eu acho Ah, é aqui, aquele santa-dia também Vamos tomar uma... Já tava na hora da gente der um copinho, não é? Exato, vamos ao copo O Niki precisa de combustível, não brinca Fesquinha Claro O Niki só trabalha a base Quando vai vir aí, menta Quando é que pagas um copo, master? Eu? Não te conheço de lado nenhum, desculpa lá Aqui, medes kits tantos, mano Eu quero, eu quero Aqui, acho que o bagulho aqui vai ficar feio, hein É, não é por nada, mas tem mau sinal Olha, tem AK, tem todas as armas aqui Oh, temos que procurar combustível para pôr o... Eu não vou usar o meu ainda Eu não vou usar o meu ainda Eu vou, eu vou porque eu tô fraquinho Tá, tem aquele combustível e eu bota onde? Aqui, sim Cadê? Onde? 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 Aqui, aqui, aqui Me montou o apanhaste, é o gerador? Ah, não, é no carro, é no carro É no carro, ok Ih, já tô no vaca, graças Ai, ai, ai Ah, bota aí, velho Mas não bota, ele não bota Tem que pressionar Ele cai, viu? Não, 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 temos que encher, o... tá empty Ah, é, beleza, beleza Mas vamos andar no carro do exército Nossa, nossa, nossa E agora vamos encher onde? Ok, agora pra onde? Exato, dali de trás, pra onde nós viemos Ui Será que é lá pra dentro? Pai, não consigo ler essa bocaria, tá sem mexer Power generator to signal de helicóptero, ok Cara, eu pulei aqui pra aqui, ó Não pulem pra muito longe Mas eu acho que é Venham aqui, venham aqui, venham aqui Nós temos que ter três coisas, três coisinhas Eu vou deixar aqui um, pronto Vem pra aqui onde eu tô Uhum, tô aí Ou não Vou gastar a capa, Venom Peguei a capa Então, larga-me Dá burduada ali com... isso, eu não atirei pra não te matar Acho que eu ia esquecer Tá, nós viemos daqui, ó, com um barquinho, que eu tô a vê-lo Peraí, temos que ir buscar aqui cois Olha ali uma motosserra Ah, eu tiro aqui, malucos, se calhar, não? Aí uma fio tá aí embaixo já Ah, é aqui, é aqui, é aqui Nós já passamos por aqui Já? Aham Essa loja aqui, ó Aqui foi o início da onde a gente começou, pô Hummm Certo Caraca, voltamos por trás Então bora voltar lá e tentar perceber Vamos lá voltar e tentar perceber Beleza, deve ser alguma coisa por lá mesmo Porque é lá que tá as munição tudo Sim, sim, sim Então vambora Eu até acho que era mesmo aquela cena que tava lá Que tinha a gasolina Mas não... mas pede triste Será que está todo mundo junto, não? Quando for botar aquilo, sei lá Sei lá, vamos ficar todos juntos lá E tu não precisas de três, tu só precisas daquele Tens é que encher, esvaziar, encher Mas tens que ir buscar em algum sítio, não? Tu tens que ir buscar a gasolina Bom, em frente tem um depósito de gasolina, mano Em frente ao carro É isso, é exatamente isso que eu tô a dizer Ah Eu acho que era só por daí A gente tá aí... Ah, já tá aqui um galão, poxa Sim, não, o galão sempre teve aí Sim, sempre teve Mas agora a cena é saber onde que ia encher ele Porque tem um negócio de gasolina aqui, ó Esse gerador aqui não dá pra roubar a gasolina dele? O que? Eu tô enchendo Tá? Eu não encher Lol, eu não consegui Não dá... 100% full Ai Tá encher Já enchei? Não, não, não enchei? Não Não, ele encheu, ele encheu o galão Agora bota o galão aqui no gerador Ah, me dá aqui, me dá aqui Ah, rouba de um auto pra outra Tem que roubar do jipe Tem que roubar do jipe e botar no gerador Isso Olha os outros carros lá agora pra gente pegar Nossa, ligou Ah, esse aqui é pra achar um helicóptero, olha Então, mas agora tem que encher de novo Esse carro aqui... Esse carro já tá sem gasolina Esse tá sem gasolina Tem que ir nos outros carros agora Venham, venham, venham Vamos juntos, vamos juntos Só tem um galão, tem que encher ele várias vezes Tá com quem é o galão? Tá com o Nick Protejam o Nick Protejam-me Protejam o Pintinho Mas dá para ir a muitos carros mesmo Vamos no mais próximo Até esse caminhãozão aqui já Mas vai vir muito zombi, meu De certeza Venham, 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 venham Protejam o Nick aqui, galera Fiquem com o Nick O Nick tem um galão Ah, eu tô atrás dele Ah, isso Ah, já tem dois carros Só pegar dele e depois voltar no outro Força, força, força Vai, Nick Só encher aí Oi, caraça Espera aí Isso, menino Tá encher, tá encher Tá encher Bora, bora, volta, volta, volta Bora Encheu? Não, tá com 25% só Não, não É que os outros Tem que ter lá para encher Tem que ter lá para encher Tem que ter lá para encher Vai, vai, vai Não, mas tá 25% O galão que vem aqui encheu Sim, tem que ter que criar os outros, Nick Ah, ok Tem que criar os outros Volta aqui, Nick Volta aqui, Nick Você já tá aqui muito zoom Espera aí Vou ter que dropar Ih, fui apanhado Espera, já tá Ok, obrigado, obrigado Bora, bora, bora Eu tô ouvindo um tanque Por isso preocupa A gente tem que botar esse galão 100% Sim, mas sim O tanque está perto de mim Me proteja Cadê o galão? Preocupem-se com o tanque Com o tanque agora O galão tá onde? Tá aqui Tá na ponte O tanque tá na ponte Atrás do Nick Como é que tu encheu este, Nick? É com o E? Direito, não É com o E É com o E É com o E Fogo no tanque É o tanque não morre É com o tanque Tem que tirar mais Tem que tirar mais Estão ali mais carros É, tem que pegá-la 100% Uhum Tem que ser 3 bidão de 100% Mano Espera aí, onde é que é o depósito Olha o tanque de carros Não tem muitos carros Bora, bora Ih, vem bicho Vem bicho Vem bicho Ok Só mais um Só mais um E fazemos um só coisa Vem um joque Vem um joque Cuidado, vem um joque Que proteja Toma, Fio Fica aqui com a gente Uuuh, eu preciso estar me bater Fica essa aí na frente, maldito Ai, vinha da mãe E pronto Eu tava caçando o Magic Kit, velho Magic Kit é lá perto do carro, mano Então, eu tava vindo aqui Ah, pegou aqui o slime Dá um tiro aqui no slime, rapidinho Ajuda eu, velho Pera, pera Tô a chegar, ma filho Droga Ma filho, não pode ir sozinho na frente Agora temos que estar mesmo juntos Pela primeira vez, é verdade Temos que estar mesmo juntos Ah, arrebentei com o coi Ai, meu Explodiste o galão? Sim, pra salvar Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que é agora? Ele vai aparecer vazio Vai aparecer vazio Será? Não, diz que tá 100% Não sei onde é que ele está Ai, foi mal Se calhar apareceu lá Ai, desculpa, velho Apareceu lá Apareceu lá Não, explodiram outra vez, mano Oh, senhor, meu Não, não Temos de estar juntos Temos de estar juntos É mesmo obrigatório Ai, não, vou morrer Ai, caramba Cai, velho Temos de estar mesmo Tarde, tarde de cima Atrás, atrás de vocês Me pegou Tô atirando nele Tô atirando nele Creeper, creeper Ih, já fui Tô com vómito Ai Pera, pera, pera Tô levantando o Venom Molucos Isso Boa Mas agora é mesmo juntos Eu vou ao chão, acho eu Já fui ao chão Já fui ao chão Pera, pera, pera No link Caraca, eu tava me curando E vou cair, mano Tô te protegendo Tá muito zoom Pera aí Ahn Vai limpar agora Vai limpar, já tá limpo Nossa, acabou os medkits, mano Venom, me levanta aqui, Venom Enquanto eu vou te protegendo, vai Pera aí Proteja aqui, proteja aqui, massa Eu tô aqui, ó Ah, beleza Pera, 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 pera Ai Já tá, já tá Vai, enche aí, velho Enche aí, enche aí Eu tô com tela preta Sim, já, já, já Já tô da cover Mas agora andamos tipo em grupo, tá? Já ver? Temos que andar juntos mesmo Agora é só mais um Bora, bora Em grupo, em grupo mesmo Tipo, sigam-me simplesmente Sigam-me, sigam-me Apanhe mais munição, se quiser Uh, já tô Mas não dá pra ir só te seguindo, rushando mais Tá cheio de zumbi aqui, ó Pois está, pera aí Pera um boquidinho, massa Sim, mas é só não estarmos tipo Longe uns dos outros Eles não conseguem andar Vai, eu tô ajudando vocês Vai, 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 vai Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vamos saltar aqui Logo Aí Quem é que tá pra trás? É o Nick? Eu, mas eu tô a matar Sim, sim, sim Aí eu e o Nick que relaxam Ok, bora, bora, bora Bora, bora Putz, agora assustou-me pensar que o bidão ia bugar e... Eu também tinha que encher tudo de novo Olha quantos aqui, galera Muito, muito, muito Bora, 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 bora Já foi Tem tanque, tem tanque, tem tanque Tanque, 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 tanque Aonde? Aonde? Lá atrás, lá atrás Vindo da primeira direção dos caminhões Ok, fiquem com o tanque Fiquem com o tanque Fiquem com o tanque, que eu tô a encher Nossa senhora, já tacou ali uma pedra Já tô atirando nele Já tô atirando nele Já tô atirando nele Atirem nele, que eu tô a encher bidons Ah, já vi Cuidado, já vi Cuidado, já vi Cuidado, acho que ele vem pra mim Cuidado, Nick Evitem o contacto com ele Ah, atiram-me com uma pedra Estes gajos não me deixam desviar, meu Morreu, morreu Atrás de ti, Nick Atrás de ti Ya Ok, já tô a 50% Nice, nice Onde é que tá o próximo carro? Vamos onde tá o Master Ah, já vi Tá aí já Venham, venham comigo Venham comigo Ui, tô ouvindo em zombi Ok, já tá Já tá Podem regressar Bora, bora, bora Não, não, tá 75 Master 100 Beleza 100, agora já Bora regressar, bora Mas caiu, o bidon tá no chão, mano Porque eu fui tomar medic Traje aí uma Phil Bora, bora, bora Ai E agora vai vir muitos zombis, de certeza Sim, sim, então Agora é a altura deles Então vocês têm que me proteger aqui, galera Cadê a ma Phil? Oi Ma Phil, vem mesmo atrás de mim que eu tô de motosserra Encosta-te às minhas costas Vai, 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 vai Sai Vem nas minhas costas, ma Phil Que eu vou cortando com a motosserra Ok, ok, ok Tô bem nas tuas costas Vai, vai Vai que eu tô de cover por trás, ma Phil Pode ir Vai, vambora, vambora, vambora Vai correr Teamwork, bora Vem, Nicky Tô indo Vem no helicóptero Vem ali, vem ali o helicóptero Vem ali, vem ali o helicóptero Tá a chegar, tá a chegar a nós Tá a chegar a nós Cadê a gente? Ele tá vindo, eu tô escutando mas não tô a vê-lo Ah, já vi, já vi Eu acho que ainda é preciso aguentar zombis um bocado É preciso aguentar, é preciso aguentar Sim, sim, é preciso aguentar sempre Master, vem pra aqui, vou ficando juntos Sim, agora ficamos neste cantinho Será que ele vai parar mesmo aqui? Vai, mano Tenha fé Haha, tenho minha fé Já não o vejo Não, ele vai vir Também não Putz, onde é que ele tá? Amo here Aqui é fácil pegar os zumbis, só vem de uma direção Master, ele entra na frente da minha mira, mano Ah, não faz mal, não faz mal, eu tenho vida Tá vendo pela direita sua aqui também, Venom Por trás Acho que ele tá nos a chamar pra ali, não é por nada Pra onde que ele tá? Não há nenhuma indicação Ele tá chamando, come on Ele tá chamando mesmo Tá mesmo Tudo a chopper, yeah, então bora, bora, bora Ele vem-me a passar, meu Não vamos deixar ninguém pra trás, hoje ninguém vai morrer É um monte Acho que ele tá pra ali, eu tô a violupa ali pro fundo Ah, já tô vendo, já tô vendo, lá, lá, lá Aonde, Mafio? Lá, aonde? Na esquerda, esquerda, esquerda Vai indo, vai indo Ai ajuda, ajuda-me aqui Volta, volta, o nick ali, o nick ali Vai, nick, vai indo Vai indo, vai indo Eu tô lento Vai na frente, nick Vai embora, vai embora Vai, 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 passa pela gente que eu vou protegendo as costas Bora, bora, bora Vai, nick Vem hoje no morro, mano Que graças Foi muito bom Foi muito bom Esse foi excelente, mano Morreu ninguém, mano Assim, sim E não era no fácil Não era no fácil Escaparam Exatamente, galera Que hardcore Tomar um tiro dos amigos Uh! Sem memória agora, hein Sem memória Sem memória ninguém Splash Mountain É o nome do mapa, pessoal Se vocês quiserem jogar Boa Devemos uma hora e meia pra completar a campanha Galera, explodam esse vídeo de like Deem muitos likes Recomendem mapas e sobreviventes De quem a gente pode trazer aqui Valeu o Mafio, o Master, o Nick Vocês foram sensacionais mesmo Valeu mesmo, pessoal Todo isso Obrigado É isso, obrigado E obrigado vocês assistiram, galera Um grande abraço Fiquem bem Canal de todos na descrição E aí